O seguinte, ó, meninos, ó, com música ou sem música, galera, isso aqui é uma parada dura que vocês memorizaram, tá? As condições de um deslocamento de equilíbrio, porque o equilíbrio vai ser deslocado, ou para a direita ou para a esquerda, se você alterar as concentrações dos participantes. Então, quando você aumentar a concentração de alguém, você desloca o equilíbrio para o outro lado, seja direita ou esquerda, viu? A pressão a gente vai falar já, já, se você aumentar a temperatura, o catalisador. Vai, galerinha, ó, ok? Então, ó, meninos, aqui, ó, 39 do nó, perdemos duas aulas, concentra aí, o resumo é especial para vocês. Capítulo 16, já caiu na P1, ficou na P1, deslocamento de equilíbrio, Le Chatelier, o cientista francês que estudou isso. Então, vamos cá, ó, então, meninos, ó, tem três equilíbrios aqui na louça, tá? Então, pausa. Aí, galerinha, ó, já pegou os três equilíbrios? Gente, nós temos três equilíbrios aqui. Quando você olhar nisso, ó, essas bocetas aqui, ó, significa a velocidade de formação do produto e formação do reagente, é igual, no equilíbrio. Então, está tudo equilibrado nisso, ó, mesmo velocidade para lá, mesmo para cá, certo? Então, é lógico, se eu mexer, se eu alterar a concentração de alguém, vai desequilibrado, certo? Se eu aumentar a concentração de alguém aqui no reagente, desloca o produto. Se eu aumentar no produto, desloca o reagente, até haver um novo equilíbrio, certo? Se desloca o equilíbrio, tem que ter um novo equilíbrio, gente. Qual que é a aplicação disso? Hemoglobina. Hemoglobina transporta oxigênio nas células para um deslocamento de equilíbrio. Onde o oxigênio liga essa hemoglobina, ele é transportado nos metocondros, certo? E tem outros exemplos, respiração, tá bom? Então, vamos, ó, olha esse primeiro equilíbrio. Galera, ó, responda essa pergunta, ó, o aumento da pressão favorece a formação de NO, tá? Luiz, se você pegar aqui, ó, quando você aumenta a pressão, o primeiro pressão se pode para casa. Você desloca para o lado de menor o quê? Menor. Menor volume, menor volume de mol. Então, faça o meu nome aqui comigo, ó. Faça o meu nome aqui comigo, pessoal. Deixa eu pegar outro giz aqui. Continua tomando, Luiz. Ó, peraí. Ó, se eu não tem um mol aqui mesmo, Não tem mais um desse? Qual que é o total aqui no reagente? Quantos mol você tem? Dois. Dois mol e aqui no produto, quantos mol você tem? Dois. Dois mol também, você percebeu? Galera, quanto eu pego? Ó, ó, se eu aumentar a pressão, um pouquinho, Luiz, ó, se eu aumentar a pressão, ó, eu desloco para o lado de menor volume, menor quantidade de mol, percebe? Como aqui é dois e dois, ó, vai haver variação? O que você acha? Não. Então, a resposta é não. Então, essa alternativa aqui é? Falsa. Então, a pressão aqui não altera esse equilíbrio. Por que não altera? Se você pressionar, que é a mesma quantidade de mol, percebeu? Então, você soma os gases. Vê se é gás, soma aqui no dois, lá atrás, dois, e igual a muitos mol. Agora, se você tivesse volumes diferentes, né? Por exemplo, 4 e 2, a gente vai fazer o reculado de 2, ó, que é menor, ó. Percebe, Luiz? Bom, vamos continuar. Equilíbrio 2, acelera aí. Esse equilíbrio 2, ó. O aumento da concentração, GNO, forma mais, ainda dois? Vamos, galera, ó. O aumento da concentração, se coloca do outro lado. Olha, cara. Aumenta do outro lado. É verdadeira ou falsa? Verdadeira. Parabéns, ó. O aumento da concentração de NO, forma mais NO2? Sim. Então, se você aumentar NO, pum, desloca do outro lado. Percebeu? E se eu tirasse? Essa é verdadeira, né? Essa aqui é verdadeira, beleza? E se eu tirasse, ó, se eu aumentar NO, você desloca do outro lado. Concorda, não? E se eu tirasse, ó, se eu pegasse aqui e tirasse igual sangue, ó, 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 ó. Tirar um pouquinho, por exemplo. Fechar só um. A linha é diminuído? Não. Aí pra onde que eles locam? Eles locam pro outro lado? Sim. Gente, olha lá, ó. Olha lá, ó. Eu tenho 2 NO. Se eu colocar aqui 4 NO, ó, não aumentei a concentração? Aí vai pra do lado. Vai pra do lado. E se eu tirar, ó, e se eu tirar aqui um pouquinho, deixar só um. Desequilibrou? Desequilibrou? Ó. Desequilibrou pra lá ou pra cá? Pra cá. Pra cá, ué. É até reequilibrar a nova mente. Beleza? Ó, vamos terminar. Vamos terminar. Terceiro. Isso é o mais chatinho, galera. Presta atenção, ó. Perfeito. Olha aqui. Diminuição da liberadora. Favorece a formação de gás incolor. Agora que o bicho pega. Galera, ó. Ó. Quem que lembra da matéria anterior? Delta H maior que zero. É maior ou menor? Vamos achar em dúvida. Não é menor, galera? Não é ruim? Então, pausa aí. Então vai, galera. Delta H menor que zero, a reação é o quê? Exotterno. Menor que zero é negativo. Sai calor. Tá? Então essa reação pra lá, ela é exotterno. O que você acha que ele é pra cá? Endotérmica. 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 Então, ó. Se você aumentar a temperatura, aqui, ó. Se você aumentar a temperatura, vai pro lado endotérmico. Se aumentar a temperatura, aquecer aqui, desfora que vai pro lado endotérmico. Se eu diminuir a temperatura, vai pro lado exotterno. Entendeu? Então aqui, ó. Galera, vamos só terminar com essa, ó. O que acontece se a gente diminuir? Isso é, retirar o reagente ou produto. Né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos pegar, vamos pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Esses dois aqui. Então só pra lembrar mais uma vez, aqui são reagentes, tá? E aqui é produto. Só logo, não? Gente, acabei de falar, se você memorizou que você aumenta a concentração, isso aqui tá equilibradinho, ó. Se eu aumentar a concentração desse, vai desequilibrado. Pra onde? Pra direita, até reequilibrar novamente, tá certo? Agora, se eu tirar, ó. Tem dois, por exemplo, ó. Se eu tirar um, desequilibra, que era dois aqui, ficou só um, ó. Tirei com a seringa, com a seringa. Deixa eu pegar daqui de novo. Eu tenho aqui a seringa, tá aqui, ó. Fica aí, se eu moro aí que vai nascer. Só achar ele aqui, ó. Mais ou menos assim, é gás, ó. Se eu fizer assim, ó. Tipo sangue, ó. Se eu tirar um pouco de ele a dois, ficou só um, né? Agora. Desequilibrou. Desequilibrou pra onde? Pra lá? Lógico que não, né? Desequilibrou pra cá, pra reequilibrar, mal, vá. Vem, percebeu? Então, resolvendo. Vai, vamos responder. Se você aumenta a concentração, você coloca o outro lado pra, né? Equilibrar. Dequilibrar novamente. Se você tira, desnova, do mesmo lado. Desse aqui, ó. Se você aumenta a concentração, de menos, você desloca pro outro lado, vai reequilibrar novamente. Se você tirar um pouquinho, ela, ó. Se você tirar um pouquinho, vai voltar. Então, aí que não desloca pra cá, até reequilibrar de novo. Vem, nós. Valeu.